Ler notícias te deixa melhor informado ou mais alienado? Porque hoje em dia a gente tem o costume de ler notícias de uma maneira muito automática e muito industrial. Antigamente a gente lia pelo menos o texto, mas agora muitas vezes nem isso. A gente só lê uma fração mesmo escaneada do título. E como a gente começa a ler essas coisas no ambiente das redes sociais, a gente tem esse estímulo a reagir de modo automático, a responder de alguma forma e fazer uma argumentação que nem sempre vem de uma capacidade de análise daquela situação. Muitas vezes a gente lê notícias só para não parecer que a gente é alienado. Muitas vezes a gente lê notícias porque a gente quer parecer que está do lado certo. Eu estou combatendo isso e estou repudiando aquilo. E lê notícias também buscando reconhecimento social, ser tido como inteligente, tido como alguém que sabe debater os assuntos periclitantes da sociedade em questão. Então a gente precisa analisar os contextos de consumo, como é que você consome a sua informação para saber se você está alienado ou não. Por exemplo, você ouve podcast enquanto está lavando a louça. Lê no celular enquanto está descansando de um exercício na academia. Lê um texto mais longo quando está meio grogue e ainda acabou de sair da cama. Faz doom scrolling lá no Twitter quando está se sentindo entediado ou deprimido. Então comece por analisar de que forma, onde e qual é o seu estado emocional quando você consome a informação. E aí você vai começar a entender que muitas vezes você consome um conteúdo muito superficialmente, não presta exatamente atenção naquilo que está sendo dito, mas fica com apenas o resíduo emocional daquela história que você está lendo. Não é que você entendeu o que estava escrito, não é que você ouviu completamente aquilo que estava sendo dito, não é que você nem teve interesse de ficar até o fim da argumentação. Você sai do vídeo como uma espécie de resíduo emocional, muitas vezes depressão, muitas vezes raiva, muitas vezes indignação, e não fica com o real conhecimento do que está sendo dito ali. Além disso, existe uma atitude diante da informação. Para que você usa aquilo? Realmente você está querendo se informar? Ou você consome conteúdo como uma espécie de anestésico? E quando você tem aquela informação, o que você faz com ela? Você compartilha ela automaticamente? O que você faz? Você realmente entende aquilo ou você só clica no compartilhar? E daí já está resolvido o assunto. Você consegue fazer algum tipo de checagem daquilo que você está lendo? Como é que você está gastando o seu tempo quando você se mete a consumir informação? Realmente você está se mantendo atualizado e informado? Ou você está realmente ali só continuando um vício? Porque tudo se reverte ao uso do tempo. O que pode estar acontecendo aí é que em vez de se informar, você está se alienando por meio da informação, ou do excesso da informação. E quando você consome compulsivamente notícias, você tem essa ideia de que você está sem nenhuma possibilidade de controlar nada, que você está impotente. Então eu te devolvo a pergunta inicial. Quando você consome informação, você se sente alienado ou informado? Responda aí nos comentários.